E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jucametal. Eu estou de volta. Estou de volta com um gameplay novo. E o jogo é The Swapper. Muito bom esse jogo, hein galera. Este jogo, que é um jogo indie, um jogo de plataforma, ele é muito bom. Ele é muito bom esse jogo. Eu já joguei esse jogo faz um tempinho. Vou jogar de novo novamente, outra vez, again, porque ele vale muito a pena. Vocês vão ver que ele vale a pena. Não só assistir aos gameplays aqui do canal, mas jogar. Quem tiver a oportunidade, jogue. Eu vou começar um jogo novo. Como eu disse, eu já joguei faz... eu já joguei, né? Eu já joguei faz um tempo. Então vamos lá, vamos lá que eu vou explicando aqui durante. Acompanhe o começo. Acompanhe o começo. Aqui está em uma estação espacial. Parece uma latinha de feijão. Nossa, eu vi que o cara foi lançado, né? Aí é o cara aterrissando no planeta. A amizinha dele caiu. E é isso aí. Você já começa na situação toda louca aí. Aqui já estamos controlando. A e D. O personagem tem essa dinâmica meio... Meu moengo aqui, mas é legal. Aqui, W pula. Segurando W, pula mais alto. É isso aí. Então vamos que vamos. Vai com o mouse, você controla aqui a visão. Ele vai explicando, né? O que eu falei ali, você consegue olhar ao redor. O que eu falei ali, você consegue olhar ao redor. Olha, 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 eu sou bom, hein? A gente costa aqui, ó. Opa. O botão E. Tecla E é o elevador. Siga em frente. Siga em frente. Opa. Agora entrando no site Césias Excavation 24, no planeta Cori 5. Todos os transportes do mundo via um teleporter em base de instalação. Todos os encontros, propriedade do projeto de Sisyphus. Olha a voz aqui, né? Segura aqui. Aqui tem um mapa, ó. Aqui é onde eu estou. E aqui são as portinhas inexploradas. Então vamos lá. Não consigo ir pra cá, então só pra esquerda. Siga em frente. Opa. Agora o jogo começa a ficar legal. Essa é a pegada do jogo. Eu consigo fazer cópias de mim mesmo. E tudo que eu fizer, elas fazem. E é assim que você joga o jogo, meu filho. Desenvolvendo as suas habilidades. Que diversão. Aí quando você encosta na sua cópia, ela volta pra você. Você tem um limite de quatro cópias. Você põe elas aqui onde você quiser. Só pode tomar cuidado pra não jogar muito alto. Ela some. E se você jogar pra você mesmo, ela some. E o jogo é baseado nisso. E o jogo é baseado nisso. Resolver quebra-cabeças. Já vamos começar resolvendo um. Opa. 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 Obrigado, cópia. Opa. Olha lá. Olha lá o que tá escrito ali embaixo. Faça contato físico com seus clones para reclamá-los. Pegar de volta, né? Aham. Então tá. Valeu. Boa. Quatro clones podem existir ao mesmo tempo. Tá bom. Obrigado. Quando você passa por essa luz branca, os clones desaparecem. Aqui é um arquivinho, né? Aham. É bom. Eu não vou ler porque tem bastante desses arquivos pelo jogo e alguns são meio longos. Se quiserem ler vocês dão uma pausadinha aí pra ficar mais fácil. Mas é bem interessante pra você entender um pouco da história. Ah, vou ler. Vai, foda-se. Aham. Escuta. Nós estamos agradecidos. Pra ser franco. Metade do time se recusou por estar na mesma sala que um desses. Swappers. Dispositivos de swapper. Swapper em inglês. Swapper é troca. E swapper, não sei a tradução exata, de trocador, sei lá. Dispositivos de troca. Ah, isso aqui eu não sei o que significa. Eu mal, sei lá, fez o seu uso. Ele pm. Ah tá. Que eles acham que eu.. Estão usando demais pra justificar as precauções pelo sistema de segurança. Você instalou por aí. Ah, acho que eu entendi. Ok, acho que esse é um dispositivo de segurança, por exemplo. Não sei, né? Mas enfim... Rádio Uplink disponível. Lá de transmissão. Laboratório de ciência. Estação Space Station Theseus. O que você me disse não é possível. Ah, tem essas transmissões de rádio também ao longo do jogo. Então vamos lá. Loft. Posso ir para cá? Vamos para cá. E aí? Aham. Aí você faz aqui, ó. Você consegue outro recurso. Com o botão direito, eu crio. Com o botão esquerdo, eu vou até onde eu quiser. Muito bom. Para sair daqui é só eu fazer isso. A sua cópia fica lá. Mas quando você passa pelas portas, ela volta. Mas você tem quatro cópias de novo. Então, obviamente, eu não posso ir para baixo. Eu morro. Na verdade eu até posso. Fazendo assim, ó. Tem que ter, tá vendo? Tem que ter as manhas. Tem que ter as manhas. Só que aí... Morri. Morri. Aos pouquinhos, galera. Vocês vão jogando. Vocês vão vendo como esse jogo é massa. Não só pela ideia. De... Da... Da mecânica do jogo. Do sistema, né? Como é que o jogo se desenvolve. Mas... Você vai pegando as manhas. E aqui tem outro problema. Porque você não pode criar cópias dentro da luz azul. Então você, ó. Não adianta. Você não consegue criar. Então o que que você faz? Você sobe aqui. Apagou a luz azul. Mas como é que eu vou lá? Simples. Cria uma cópia aqui. Cria uma cópia aqui. Apagou a luz. Vem cá. Beijo. Me liga. Ahá. E aqui... Desbloqueei os raios vermelhos. Você consegue até ir. Agora eu não lembro. Ah. É realmente, galera. Vamos lá. Mais um memorial. Um memorial. Um... Memorial, não. Terminal de memória. Preciso de um orbe de segurança. Eu tenho sei lá o que... Planet Sight por semanas. Eu não posso ter o retorno claro ao Teseus. Me ajuda? Aí o outro respondeu. Eu não posso. Eu quero ver meu marido tanto quando você quer ver o seu. É... Polêmicas... A borda. Para deixar claro... Onde nós estamos é um planeta. Esses locais aqui tudo são dentro do planeta, certo? Como se fosse... Essas são as escavações. Que as pessoas fizeram. Mas quem fez? O que fez? Como? Quando? Por que? Isso aí eu não sei dizer. Certo? Então vamos seguindo em frente. Vamos ouvir. Opa! Acabou a transmissão do meio. Cuidado com as quedas, hein? Aqui temos várias áreas, ó. Aqui eu preciso de um... Orbe. E eu encontro esses orbes ao longo do jogo. Daquele esqueminha. Vamos lá. Nós precisamos de um rápido turnaround. Um retorno aqui embaixo. Acho que é retorno, né? Desculpa o meu inglês. Eu estou tentando. A última troca... A última troca era para ter ido para casa seis horas atrás. Ao invés de você ter mandado eles de volta com mais exemplos de pedra. Eles estão cansados. Precisa de vice, por favor. Fique avisado. Não pode fazer aquilo. Eu não vou fazer isso. Oh, polêmica. Tem que criar aqui. Peguei. Eles ficam aqui, ó. Top. Não vou para cá ainda não. Teleporte. Isso é um teleporte. Vou para cá. Que não dá para ir. Que não dá para ir. Ué, 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 ué. Uma coisa que eu queria ter dito e não falei ainda é o visual do jogo. Muito bonito. Essa... 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 Essa é a ideia. Os jogos do Sinty. Vamos só o teleporte aqui. Vamos ver o teleporte para um lugar aleatório. Tá? Mas você consegue ver o mapa... inteiro. Só levar com o mouse. Então eu estava em algum lugar aqui que eu não sei onde, que eu não consigo achar. Ué, será que eu fui para outro lugar completamente diferente? De todo modo, vamos seguir em frente aqui. Siga para cá. Bem-vindo à estação espacial Teseus. É... O visual, como eu estava dizendo, o visual do jogo é muito foda. Os jogos india, ele tem toda essa peculiaridade. De... Dessa... Dessa identidade, né? Exclusiva. Dificilmente você vê um jogo igual isso, sabe? Olá. Quando você se aproxima de pedras assim, você ouve... Você vê... Uma frase... Uma palavra... Ou de quê? Tá bom. Opa. Tem alguma coisa ali em cima. Opa. Tem alguma coisa ali em cima. Opa. Tem alguma coisa ali em cima. Opa. Opa. Entendi. Entendi. Na verdade eu não entendi. Olha aqui, ó. Tá vendo? Opa. 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 E aqui? Aqui não tem nada. Pra lá não dá pra ir. Então... Tem que descer. Descida. Mais uma pedra. Os limites da linguagem são os limites do conhecimento. Nosso nome não era do conhecimento deles. Os pensamentos deles sobre nós eram Watchers, tipo os observadores. Interessante. De modo. Aham. Posso segurar objetos. Como está a luz azul aqui. Não consigo me enviar. Consigo me clonar. Opa. Fecharam a porta. Não dá pra ir lá, então vou para cá. O cara achara uma orb. Mais um puzzle. Bom, muita paciência, hein? Muita paciência para comigo. Ah, esses barulhinhos. Mais uma. O chefe da quarentena entendeu a pressão que isso põe nele. Mais um estresse que esses exemplos de pedra tem. Um paralelo científico tem um interesse peculiar. Assim, nós acreditamos que você continue a priorizar. Não entendi muito bem, porque o meu inglês é fraco. Eu consigo entender, mas não consigo traduzir muito bem, sabe? Isso é ruim. Dá pra ir pra lá? Dá. Então vamos para cá. Vamos ver o que tem aqui. Mais uma pedra. A palavra é o limite do pensamento. O limite dos pensamentos é a corrente de Harris nunca vê essa palavra antes. Like me. Como eu. Eu não posso falar se eles não podem ouvir. Muito profundo. O que é aqui? Como é aqui? Nós sabemos apenas. Sabemos apenas da mente e nossas correntes. Nossa cadeia. Uma ligação. Você escolhe sua ligação em uma dimensão que nós não sabemos. Isso aqui é tudo muito filosófico. Como vocês já poderam ver. Por isso que às vezes é difícil de entender. Muita palavra aqui que eu não manjo. Vamos no lugar certo. Oh. Tem mais um puzzle. Não agacha. Espera aí. E aí. Ah sim. E aí. E aí. E aí E aí. Mais uma órbita 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 Abri o portãozinho lá embaixo, lembra? Eu tava lá Tinha vindo aqui Tava preso, fui lá, fui lá, fui lá, fui lá Peguei ali e vambora Siga em frente Atenção Poel breach em Sector 1 Personel de emergência para o management Tem uma brecha aí Acho que no Dragonite ali Bem grande, né, o cenário E a burrice também é grande Fazer aqui, ó Aham Para os jardins Opa Tem alguém ali Tem alguém ali O que é isso? O que seria isso? Quem é isso? Quem é aquilo? Eu sou o único que acredita em outra dimensão Eu chamo isso de espaço Um se mexe pelo espaço Sim Sim Como? E a música, o cenário Olha esse cenário Vai pra PQP Ah, mas tem um esquema muito bom aqui Ah, tem lá embaixo também Podia ter ido reto Não Começou 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 Aham 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 E olha o que tem lá embaixo Lá embaixo não tem nada Um grande nada Isso Isso galera Sabe o que chama isso? Opa Isso chama anos E anos de experiência em fazer cagada Como eu já falei Eu já joguei esse jogo antes Eu morri várias vezes Em vários puzzles E eu fiquei horas tentando Então Pra mim Às vezes É bem difícil Correto? É possível que algum gameplay Eu vá fazer algum corte aí Porque eu não vou botar horas e horas De pensamento à toa, né? Por exemplo aqui Sabe o que vai acontecer? Normalmente eu vou morrer Aqui ó Tem que ter o timing Tem que ter o timing Uhuuu! Às vezes Tem que ter o timing Demora um pouco Sabe? Pra você descobrir O que é óbvio Eu fiz de primeira isso Só que quando você pensa Quando você não tem um raciocínio Muito óbvio Do jogo Cara Você fala Caramba Quais são as possibilidades? E você descobre O que é muito Muito massa Você fica jogando Sabe? O visual do jogo é incrível A música é incrível Às vezes você fica morrendo Mas você não fica fudidão de nervoso Comida 4 toneladas Dura 197 dias Contando Complemento para a equipe completa Água 3.000 litros de emergência No estoque 7.000 litros na recirculação Equipamento de pesquisa variada 2.000 litros Quartes sobressalentes 5.967 itens Exemplos Xeno E sei lá o que Encontrados Objetos encontrados 472 Bom, são São Memórias Registros de memória Alguns são interessantes pra história Outros nem tanto 6 Eu tenho 5 Orbs 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 4 Pouquíssimas áreas da estação continuam habitadas 5 5 5 7 7 9 9 10 10 10 10 11 11 10 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Aqui mesmo, aqui mesmo que eu vou. Aham, olha a cagada que vai dar isso aqui, mano. Obviamente, esse foi um dos puzzles, agora eu estou lembrando. Putz! Tem que fazer aqui, ó. Eu acho. Não, espera aí. Animal. Dá para ir? Merda. Não. Tá vendo? Como é inteligente o negócio, cara. Esses quebra-cabeças são muito massas. Até você descobrir, cara, que tem que fazer essa porra. Você fala, cacete. Eu sou burro ou o quê? Mas não, relaxa. Relaxa que vai dar tudo certo. É só você se matar. De tanto pensar, o seu cérebro fritar. No meio do seu crânio. Não é aqui não. Aqui embaixo. Oh yeah! Aqui você pode ir para cá. Você pode ir para lá. Hehehe. Ah, é bom barato isso aqui. Enfim. Não. Você começa. A viagem no túnel do tempo. Vamos embora. Alguém entendeu o que eu falo no túnel do tempo? Como nós chegamos aqui? Por que você me acompanha? Por que você me acompanha? Olha, é muito tarde agora para me desculpar. Só deixe-me ir. Será que tem outras coisas aqui? Outras pessoas? Não dá para subir. Não do que vocês querem. Obrigado. Obrigado. Por que outras Myths gritam por dentro? Eu acho que vou pra cá Se tiver uma Orbe aqui eu já pego, não, não tem Eita porra, olha Que porra é aquela ali? Vamos para cá Muitas portas, começou Por que respeite os membros da área comunal, mantendo o som em um nível legal Aqui o bicho pega Começa várias portas, vários caminhos Até a gente explorar tudo Onde você vai, meu filho? Tá vendo? Cheguei em um lugar que eu nem imaginava A gente tem que ir, né? Pra cá primeiro Olha, não vai dar Eita 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 Que paciência do ser humano Oh Cacete Começou já, palhaçada Droga Droga Me ferrei Não Cacilda, viu? Vou eliminar aquela ali Vou eliminar aquela ali Não Começou 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 Não Não Animal Anta Vamos fazer assim, ó Não Porra Louca Ok É só mais uma cópia Aí o que que eu faço? Brava, não deu Deu É nóis na fita, meu irmão Todo mundo quer respostas, mas eu não tenho nenhuma Eles têm Tem até uma cama, um sofá aqui Um barzinho, ó Estrutura Nossa pra caramba E lá vamos nós 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 Eu não sei o que tem que fazer aqui. Não lembro nem um pouco dessa bagaça. Tá. Ah, tá. Tinha um botão aqui que eu nem tinha visto. Rapaz, eu consegui sem querer querendo. É interessante. Por isso tem que prestar atenção no cenário, rapaz. Hoje eu com a metal. Uou, uou. Vem pra cá ainda. Quantos ordens eu tenho? Nove. Mais um puzzle. Ao mesmo tempo que eu adoro puzzles, eu meio que odeio. Eu sinto que é muito difícil. Droga. Isso é realmente incrível. Não dá pra ele se matar, né? Nossa. Ah, muito simples. Às vezes, o mais importante... Como eu percebi agora, não são todos os carinhas... ficarem vivos. O mais importante é chegar no ponto. Chegou aqui. Beleza. Tchau. Que legal. Estamos unidos. Uhum. Opa. Que música maravilhosa. Estou admirado. Tchau. Opa. Tá, cara. Tchau. 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 Você pode pegar mais orbes aqui. Isso é uma cama? O que é isso? Muito doido! Aqui tem que ser rápido. Não fui rápido o suficiente. Ah, espera aí. Droga. Espera aí. Não. Não, não vai dar certo. Acho que eu já sei. Aham. Uma luz saiu. Qual a luz? Tem duas luzes ali. Tem duas luzes ali. Não tem que estar aqui. Não arrombado. Cara, é difícil, velho Tô pensando aqui, pra onde eu vou? Preciso tá aqui E aqui Só que não dá Não tem como Não é possível, essa porra Ficar eternamente aqui Chega mais Peraí Ok Aqui eu não tenho pra onde ir Droga Isso é ridículo Rapaz Rapaz Difícil Eu acho que eu já entendi Peraí Eu não consigo sair Peraí se eu estiver aqui Então Ué Ah Tá Ah Burrão Que porcaria Tô preso Tô preso, galera E vocês aí falando Pô, você é burro, cara É só fazer isso e isso e isso É verdade O pior é que é verdade O pior é que é verdade Rombadinhos 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 Algumas Alguma coisa assim Tem que fazer Quase certeza Tipo isso, ó Ah, tá vendo? Ó Ó Detalhes técnicos, ó Só que eu tenho dois aqui Droga Tá Agora eu não lembro Eu sou burro Ah, não Bom Vai cair no mesmo lugar, né? Ixi Vai dar merda Você pode ir embora Não, pera aí Não Cacete Puta Que pariu Cada vez mais Mais burro Cara, tá tão fácil Não consigo enxergar Essa merda Tá E é só vir pra cá Acho que não era Preciso fazer isso, né? E a coisa é só Aí, ó É só fazer isso Ou não Não sei Não sei Ah, coisa fácil da porra Falei que era fácil Agora já não lembro Corre, gordinho Corre, gordinho Olha, coisa mais fácil do mundo Pode me chamar de burro Mas é bom Faz a gente pensar Quebrar a cabeça Vamos lá pra cima Detalhes, detalhes, detalhes Detalhes, detalhes, detalhes Ah, eu posso me teleportar Lá vou eu Nem matar ele Ah, peraí Ah, peraí Não sei se é isso Mas Acho que isso aqui é mais fácil Acho que isso aqui é mais fácil Eu botei o bagulho lá em cima Vamos lá, mano Vou até sei o que tem que fazer então Babinha Babinha É nóis É nóis, mano É nóis, mano É nóis, mano Para, para, barro Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Oê Acordei cansado Acordou cansado Lembrando a imagem de um balão Uma bexiga, né Então fui extraído pelo rádio Dia 8 Sonhei com o meu 13º aniversário O palhaço se tornou um cavalo Dia 9 Não dormi Olha, o diário dos sonhos Está ali em cima Dia 10 É meu aniversário de novo Dessa vez o palhaço se tornou em algo do tipo Uma estátua de pedra Dia 11 Sonhei com uma broca a laser Descia no lugar de escavação Que descia no lugar de escavação E estava... Trying Me levando... Em algum lugar que eu não queria ir Pisar Lá vem Lá Vem Lá No lugar de escavação Nem ... Deveja Uhul, fui de primeira Sou bom, só que não Galera Eu vou ficar por aqui, tá bom? Já fiz bastante coisa Acho que essa partezinha aqui, ó Eu vou lá em cima Não, não dá ainda Precisei aqui primeiro Próxima vez a gente vem pra cá Já deu, né? Pra explorar essa parte inicial aqui O jogo é assim Você foi enviado A esse planeta aqui, o Teseus Nesse local de escavação Eles estavam escavando, sei lá, pra descobrir o que Você começa a ver pedras que falam Você vê arquivos de memória Bem loucos Você vê transmissões de rádio perdidas Um sistema Você não consegue entender direito É tudo filosófico E o jogo é assim mesmo É bem confuso Enquanto isso a gente vai descobrindo Coisas ao longo dos puzzles que nós revelamos Que nós vendamos E assim o jogo é louco E nós vamos seguir em frente Só que não agora Só na parte número 2 Que eu vou fazer Sei lá quando Espero não demorar Então muito obrigado Pela companhia de vocês Desculpa aí a demora do puzzle Paciência E o jogo é assim mesmo Beleza? Então muito obrigado E até mais Valeu!